Um fim de semana de muitos conhecimentos sobre a cidade de Caxias, em uma visita guiada. Este grupo, integrado por caxienses e pessoas da região, tiveram um domingo para participar de um projeto, criado por uma agência de turismo de Caxias, em que pela segunda edição está proporcionando a oportunidade de todos conhecerem a história da cidade, através do olhar de uma historiadora, que mostra a importância dos lugares históricos e das belezas, sejam elas arquitetônicas ou naturais de Caxias. A empresa cria o roteiro, divulga, vende e realiza o passeio guiado. Bom, esse projeto nasceu da ideia de mostrar ao caxiense Caxias com olhar de turista, porque o turista é aquele que aprecia, que ama, que quer conhecer a história. Então nós lançamos o projeto, essa é a segunda rodada, vamos dizer assim, e a nossa ideia é fazer uma vez por mês, projeto mensal, com os caxienses e com alguns que nos visitam de fora também. Silvia Maria veio com a família, os filhos e a mãe. Na igreja catedral de Nossa Senhora dos Remédios, ouviram sobre os dois bispos que estão enterrados ali, Dom Luiz Dandreia e Dom Luiz Marelin, que souberam também um pouco mais sobre o comendador Alderico Silva e Dini Silva, além das lendas em torno do casal. A cidade é riquíssima, em termos de arquitetura, de literatura, enfim, nós temos uma riqueza que está em nossa volta e a gente que reside aqui nem conhece, né? Então o passeio está nos permitindo, parabéns. Eu estou gostando muito do passeio, é muito bom mesmo. Recomenda realmente para outras pessoas? Recomendo para vir outras pessoas, minhas outras filhas para vir também, que elas vão gostar. Recomendo a todos os cidadãos caxienses a fazer esse passeio, é riquíssimo, é uma experiência enriquecedora. E eu aconselho a todos a conhecerem um pouco da nossa cidade, a divulgarem, incentivarem um turismo na cidade, muito legal mesmo. Para a jovem Bárbara Lopes, que veio de Bacabal, a história de Caxias é bela e deve ser conhecida pelos maranhenses. Caxias tem uma responsabilidade histórica muito grande para o Maranhão e também pode contribuir até para gerar mais renda, trazer mais economia para a nossa cidade. Para a cidade de vocês, no caso, que eu já sinto como se fosse minha. Amei conhecer Caxias. Já para quem conduz o passeio, Caxias conta com riquezas imensuráveis, que agora estão sendo exploradas e evidenciadas. Aliás, este é um grande potencial da Princesa do Sertão. Destaca a historiadora. Nós sabemos que Caxias é uma cidade muito rica. É uma cidade com muitas histórias, uma cidade que desde o século XVIII até a atualidade tem mostrado para o Brasil e para o mundo muitos potenciais. E o interessante também é que nós criamos uma dinâmica onde eles são personagens. Eles se sentem pertencentes à cidade, parte da história. Então, nesse passeio, diverte-se, se conhece e relacionamentos são travados. Então, as pessoas começam a conhecer outras pessoas. Você mora em Caxias e às vezes não conhece determinada pessoa. E a partir de um momento desse, num domingo, tão aconchegante como está hoje, você poder aprender, passear, se divertir e conhecer a sua cidade com um olhar de turista. Tchau. 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 Tchau.